Tem devota na linha pra falar com a senhora, ó. É a Rita Célia Alves, ela é aqui, de Goiânia, Goiás. Bom dia, dona Rita, Célia. Bom dia, irmã. Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. E com você? Tudo ótimo, graças a Deus também. Ai, que coisa boa. E qual a experiência tu vô com o Pai Eterno? Ai, o Pai Eterno é só agradecimento, irmã. Quero agradecer a ele por esse mundo maravilhoso que ele deu pra nós. E além desse mundo, ele ainda deu Jesus, que é nosso Salvador. E a nossa mãe, Maria Santíssima, né? E os anjos, os arcângeles pra nos proteger. Então é só alegria e agradecer a ele por tudo. Que coisa boa. E você sempre tem ido no santuário, Rita? No santuário, ai, mãe, é aquele negócio, né? A gente mora, eu fico com vergonha, porque tem gente que vem de caravana pra vir pro santuário e eu que moro aqui perto quase não vou. Mas eu conheço tudo, tô sempre ligada na TV. Que coisa boa. Já fui outras vezes. Então pode ir muito, mas tô por dentro de tudo, não perco nada. Ai, que coisa boa. E você tem alguma intenção pra gente rezar daqui um pouquinho, rezando, colocando na adoração, as intenções? Você tem alguma intenção pra gente poder rezar por você? Pedir ao Pai Eterno sempre saúde pra mim, pro meu filho, pro meu marido e pra todas as pessoas que estiverem precisando e agradecer a ele, porque às vezes ele não dá pra gente o que a gente quer, mas ele dá o que a gente precisa. Então eu quero pedir, ele sempre tá dando pra gente o que a gente precisa. Que coisa boa. E é tão bom reconhecer isso, Rita, de ver que Deus, ele dá aquilo que a gente precisa, não o que a gente quer. E quando a gente reconhece isso, a gente tem fé, a gente confia que ele vai fazer. Então você é uma pessoa que confia no Divino Pai Eterno, que ele possa sempre derramar a graça na sua vida, na sua família, todas as suas necessidades que sejam feitas conforme a vontade do Divino Pai Eterno. E muito obrigada, viu, de estar sempre conosco, ligadinho na TV Pai Eterno, rezando conosco, rezando para nós. Que o Pai Eterno te abençoe sempre, Rita. Eu estou sempre ligada e gosto muito do jeito da senhora e da Vanessa também. Ai, obrigada, muito obrigada. Um beijo. É assim, a Vanessa é a simpatia e a senhora é a alegria. Ai, que linda. É bom tudo que deu certo, irmã. Obrigada, Rita, pelo carinho. Obrigada. Vocês têm tanta que vocês podiam distribuir um pouco pra nós. Ah, vai. Alegria e simpatia. Deus deve aí pra vocês, pra você. Alegria e simpatia, tá bom? É. Tá bom, obrigada. Um abraço, Rita. Fica com Deus, tá? Deus também. Tchau. Até mais. Tchau.